Bem gente, falamos aqui da Rua Coronel Félix do Centro de Ipú. Bom dia galera, bom dia meus amigos. Oferecimento do aviário Frango Saboroso do Danilo. Apoio também do frigorífico central do Sebastião Zizou aqui no Ipú. Estamos na Rua Coronel, movimento tranquilo nessa sexta-feira maravilhosa. Dia 4 de maio de 2018. Nós estamos aqui em frente ao Bazar. Ao Bazar, Cristo é Vida. Aqui você vem ter a palavra de Deus. Roupas novas e usadas. Bazar Beneficiente, Cristo é Vida. Aqui ao lado da Casa Lotérica de Ipú. Estamos aqui com o pastor Francisco Melo. Pastor, bom dia pastor. Bom dia querido irmão, amigos. Para nós uma grande alegria. Roupas bonitas, roupas novas. Vamos andando para cá. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do bazar. Aqui tem muita roupa boa, viu gente? Roupas e calçados. Pernos, tudo bom aqui para vocês comprarem. Aqui eu recomendo porque são preços realmente maravilhosos. Pastor, o bazar está com quanto tempo aqui no Ipú? Chimene, nós chegamos aqui em 2010 e já trouxe duas carretas e roupas aqui para o povo. E criou esta oportunidade de nós fazermos esse bazar para abençoar as pessoas. São roupas novas e usadas, né? São roupas novas e usadas. É roupa semi-nova, né? Coisa de primeira qualidade de marca. É roupa para casamento, tanto para... Paletó. Paletó, vestidos, para festa. Enfim, nós temos todos os tipos. É uma opção boa para quem quer. É isso. E temos roupa de frio agora. Nesse tempo... Acabei de chegar de São Paulo agora com uma carrada de coisas. Boa. Preço convidativo. O preço aí... Ninguém tem um preço como esse no bazar. Vamos mostrar aqui as variedades das coisas aqui para o Paixão aqui. Por exemplo, eu achei muito bonito aquele casaco ali. E quanto é aquele casaco ali, ó? Aquele casaco ali... Preço menor. É... O menor é 20 reais o casaco desse. Casaco infantil, né? Tem para o pessoal que mora aí na serra e quer comprar casacos aqui, ó. Variedade grande de casacos aqui, né? Exato. Temos ainda sapatos, temos roupas... Brinquedos, né? Brinquedos, não é isso? Roupa infantil ali. Mostra ali por ali, ó. Roupas infantil. Roupa para criança tem uma variedade grande, né, pastor? Exatamente. Então, olha aqui, roupa de frio, né? Temos variedades de roupa de frio. Brinquedos ali, pode chegar mais um pouco. Isso é o que mora na serra, né? É. Brinquedos para as crianças aí, ó. Brinquedos aqui, ó. Tudo coisas, sabe? Cada brinquedo. Um preço... Rapaz, tem uma Land Rover ali, é? É. É. Uma réplica de uma Land Rover. Exato. Essa réplica da Land Rover é quanto? Isso é natal na faixa de 10 reais. É brinquedo aí para adultos, porque criança quebra, né? É, tem caminhões aí, ó. Carretas. Pronto. É. Enfim. Uma variedade realmente muito boa. Agora vamos mostrar ali a roupa. Mostrar aqui os ternos aqui, ó, gente. É o Bazar Cristo Rei, né? Aqui do nosso querido pastor. Ó, ternos aqui, gente, ó. Ternos, né? Tem ternos. Ó, ternos aqui é uma variedade grande, né? Você vai para uma festa, para um evento aqui. Tem paletó para o preço que você... Olha lá. Veja aquela brusa de... Casaco. Casaco de couro. Quanto esse casaco ali, pastor? Rapaz, está na faixa de 30 reais, 40 reais, o máximo. Sim, sim, sim. Uma coisa dessa aqui na loja é 500 reais, 600 reais. Caríssimo, né? É. E nós, nós viemos de São Paulo, nada daqui. Certo. Nós não temos nada daqui. Tudo vem de fora. O Brasília, São Paulo, Estados Unidos, Rio de Janeiro. E o bazar é aberto a que horas e até que horas? Nós nesse período agora estamos das 7h30 até as 5h da tarde. O que é que o senhor quer mostrar mais aí para o pessoal aqui, para a gente mostrar aqui? Olha, nós temos roupas femininas aqui, são excelentes. Roupas femininas aqui, por exemplo, são bermudas para moças, né? Sim. O pessoal quer passar as bermudas assim agora. E também aqui vestido para mulheres, roupa de frio. Estamos vendo aqui um casaco também de... É. Coisa de primeira. Isso é uma coisa boa. É, e temos sapatos aqui, grande quantidade de sapatos para a festa, viu? Sapato de todos os tipos. Sandálias, enfim. Variedade de bolsas, né? Tem a roupa de festa e a roupa de passeio. Isso, ali em cima saias e tem até a câmara lá em cima está ligada, viu? É. Sapatos também para crianças, sandálias. Sapatos para crianças, nós temos variedade aqui. Olha aqui, sapato. Você falou muito melhor, olha que sapato bonito aí. Ximenez, olha aqui. Muito bem. Esse daí é o quê? Um tênis? Esse é um tênis de primeira, quase zero quilômetro. Zero quilômetro. Muito bem. Está aí, gente, ó. Preços convidativos é aqui no Pastor Francisco Melo, aqui na Roupa Aronel Félix, ao lado da Casa Lotério, quem for, né? Exatamente. Nós estamos aqui há sete anos nesse local. É o melhor bazar do Ceará. Já ouvi, até dentro dos aviões, pessoas dizendo que nunca vi um bazar igual aquele que nós temos lá no Ipú. Você viaja de 15 em 15 dias para São Paulo? Não, é mês e mês, né? Vamos a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mensalmente. Então está aí, gente. Busca coisas boas. Muito bem. Então, portanto, você que está nos assistindo aí, compartilhe essa informação. Quer comprar coisa boa, vem para o bazar. Cristo é Vida, aqui em frente, ao lado da Casa Lotérica de Ipú, em frente à Praça Pedro César Tavares. É uma variedade muito grande de produtos. Falamos daqui, um oferecimento todo especial do deputado estadual Bruno Pedrosa, deputado da Serra do Sertão. Apoio também do nosso querido Gonçalo Lopes, o homem das casas, loteamentos e terrenos, onde você compra a sua casa, seu loteamento e seu terreno. O que comprou com o pastor Francisco Mello? Obrigado, pastor. Eu lhe agradeço, Mendes, pelo seu carinho e a comunicação é com você. Deus lhe abençoe. Valeu, gente. Um abraço. Vamos.